Boa tarde a todos, eu gostaria muito de agradecer ao amigo Álvaro o convite, mas eu acho que depois de duas palestras magnas, como a do professor César, da professora Guilmar, eu acho que dispensa qualquer outro comentário ou até a minha competência para fazer algum acréscimo aí nas ideias. Mas é interessante porque cada coisa tem o seu lugar, né? E eu escutei as duas palestras atentamente e em cada uma delas eu peguei um gancho muito interessante para chegar no lugar, no meu lugar aqui e o que eu estou trazendo. Por quê? Na palestra do professor César, ele falou muito sobre a questão da cultura dos indicadores que agora chega na educação. Porque nós sabemos, não é? Que no mercado, nas organizações, essa cultura dos indicadores, ela já acontece há mais tempo. O movimento da qualidade total veio aí trazendo muito fortemente isso. Mas na educação, quando a gente fala ainda de indicadores, e ele fez um comentário muito específico aí, não é? Dessa mobilização que está acontecendo até por causa do IDEB, e que o IDEB na verdade é um índice formado aí de indicadores de fluxo e de resultado de aprendizagem, eu faço um pequeno comentário de que ainda na educação o indicador ainda está no lugar errado. Porque o indicador está sendo divulgado à própria mídia e no nosso meio educacional como um fim. Então, a gente pega o indicador, o IDEB, e aquilo ali é o fim. Da mesma forma, quando entrou a avaliação externa pelo Saeb, que nós temos aí uma evolução muito grande na educação com avaliação, há pouco tempo eu estava assistindo uma apresentação de um representante da França. E eu fiquei orgulhosa de ver como o Brasil evoluiu na avaliação em larga escala e na avaliação externa. Mas quando a avaliação surgiu, o que que era naquele momento? É uma tendência quando surge um novo movimento, uma nova prática. Aquilo vira um fim. Então, nós vivemos muito tempo falando de resultados da avaliação. E não falamos do mais importante, que é a última etapa da avaliação e que não é após a avaliação, que é o uso dos resultados. Se eu vou a um médico e tenho ali um exame, um diagnóstico, e eu não faço ali a dieta ou tratamento, eu não fiz uma avaliação. Eu fiz uma verificação. Então, nós vivemos muito tempo a avaliação como verificação. E agora, nós já estamos entrando no uso dos resultados. Por quê? Porque agora veio o IDEB. E também porque a avaliação chegou na escola. Mas ainda o indicador está sendo considerado, nesse momento, como um fim. E eu não melhoro o IDEB. Eu melhoro os processos. Eu nunca melhoro o resultado e a consequência de processo. Então, o que que ainda está faltando, no meu entender? Está faltando a gente definir um sistema de indicadores para as escolas e para a rede de ensino, para que elas possam monitorar o seu sistema educacional, fazendo com que o índice lá na frente, resultante do IDEB, melhore. Então, nós precisamos de um caminho. Então, é isso aqui que eu queria trazer para vocês. E há uma outra observação, que depois eu gostaria de conversar com a professora Guilomara, que até depois da nossa conversa, quando ela diz, por exemplo, sobre a avaliação, eu acho que a gente tem dois tipos de avaliação. A avaliação de aprendizagem do aluno, aquela que faz parte da proposta pedagógica da rede de ensino, da escola, e que é uma avaliação muito ampla, que envolve instrumentos informais, informais, e que ela tem que ter um currículo pré-estabelecido para haver transparência. Mas, quando nós pensamos nas avaliações em larga escala, nós queremos avaliar a qualidade do sistema educacional, nós podemos ter um recorte de uma matriz curricular nacional, onde nós vamos avaliar habilidades e competências que são fundamentais, que, senão, nós não poderíamos ter os exames internacionais, como o PISA, que é aplicado em vários países. E esse recorte vale para todo mundo. Essas competências são competências universais. E que aí, sim, nós estaremos dizendo que uma escola no norte, de pobre, de rico, os alunos que aprendem, desenvolvem aquelas competências. Então, eu acho que a gente pode ter a transparência de uma avaliação externa por uma matriz de referência para avaliação. Então, o que eu trago aqui, nesse momento, é uma coisa muito pequena, que eu poderia dizer que é um case, uma prática, uma percepção aí sobre a questão dos indicadores. Então, hoje, quando eu estava no aeroporto, eu peguei esse semanário e achei interessante, porque a primeira frase que eu li foi essa. Sinais de recuperação. Indicadores demonstram que a recessão global que tirou o Brasil da trajetória de crescimento e desenvolvimento começa a ser deixada para trás. Se a gente ler esse jornalzinho aqui, nós vamos ver pelo menos 20 ou mais citações com a palavra indicadores. E aqui, quando vem a matéria, eu até destaquei, diz o seguinte, após um período de estabilidade, a economia brasileira dá claros sinais. Olha a palavra aí, sinais. Sinalização. Claros sinais de recuperação pós-crise internacional. Um dos indicadores dessa virada ficou evidenciado em julho, quando o maior número de pessoas, sobretudo da classe média, recorreu ao crédito. Então, observe o seguinte, um dos indicadores. Se falasse que está recuperando, nós iríamos perguntar, mas como sabe que está recuperando? Agora, olha como foi colocado. Um dos indicadores é a procura pelo crédito das pessoas. Olha que indicador simples. Então, quando nós colocamos... Deixa eu pegar um... Quando a gente coloca aqui, dentro do tema... Não, eu te passo o estádio. Tá bom. Cadê a apresentação? Já está aqui? Hã? Onde que está a apresentação? Eu coloquei no pendrive aí. Eles já me devolveram, Pedro. Importância dos indicadores no planejamento educacional. Aqui. Indicadores. Isso. 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 Quando eu pego aqui a importância dos indicadores no planejamento educacional... Pode passar, por favor. Ah, sou eu mesma. Eu vim aqui no aspecto...